11 horas e 12 minutos, vamos ao vivo com a Patrícia de Paula que está nesse momento na comunidade quilombola lá na Praça 14, me dá as imagens da festa que está acontecendo hoje lá, olha lá o pessoal jogando capoeira, jogando, dançando capoeira, daqui a pouco eu vou conversar com o mestre camaleão que vai dirimir todas as quaisquer dúvidas que as pessoas ainda tenham com relação a capoeira o dia todo de programação especial nesse dia da consciência negra, a gente já começa ali com uma roda de capoeira ali a meninada, Patrícia, me traz as novidades, Patrícia, me diz aí qual é a programação hoje especial na Praça 14 Olha só que bonito, esse aqui é o jogo de capoeira aqui da Praça 14, em homenagem a esse feriado, dia da consciência negra e esse grupo aqui é o grupo de capoeira Dendê Maruó, que tem em torno aí de 8 anos já assim, olha, fazendo jogos aqui com crianças, com adolescentes e adultos e todos eles, viu Márcia, quando nós conversamos aqui perguntamos o que significa esse grupo de capoeira o que significa estar nessa roda de capoeira eles falam que aqui é uma representatividade da cor deles, da cor negra, não importa e que ele não tenha em outros espaços mas nesse espaço aqui, eles se sentem aí com a liberdade que buscam aí há tantos anos, segundo o que falaram aqui nessa rodada então aqui tem várias cidades, deixa eu conversar aqui com a Elisa Elisa, que já tem tempo aqui nesse grupo, né Elisa o que representa também pra você participar desse grupo, em especial, num dia como de hoje esse dia e o grupo me faz reafirmar a cultura do meu povo, né a cultura afro-brasileira, que é uma das culturas que está incluída na cultura do Brasil que o Brasil é um país muito diversificado e aqui com a capoeira a gente consegue ver um pouquinho da cultura que os africanos traçaram pro Brasil muito bom, muito obrigada, hein olha, daqui a pouquinho tem várias, várias ações aqui durante todo o evento o evento vai sair o dia inteiro vai ter feijoada, exposições esse movimento continua aqui ainda assim, pela manhã, teve um movimento também super bonito que foi um dos encontros de quatro maracatus que representam aí a coroação do povo negro eles seguiram aqui pelas ruas da Praça 14 chegaram ali até as escolas de samba da Vitória Regia foram e passaram pela igreja também na Senhora de Fátima e agora retornaram aqui pro local então, aqui durante o programa vamos mostrar outras ações que vai acontecer no dia de hoje nesse feriado aqui da Consciência Negra e deixa eu fazer o seguinte Ei, Edley, vem cá deixa eu fazer uma tentativa aí gente, por favor, hein atenção telespectador do Agora atenção, Márcia não vá rir, tá Márcia? eu quero tentar fazer aqui um jogo aqui de capoeira eu não sei o que vai dar mas vai dar alguma coisa vou entregar o microfone aqui é isso? vamo hoje eu vou mandar prender que roubou meu peso mal vai passar o meu peso feio meu peso estadual eu vou mandar prender que roubou meu peso mal vai passar o meu peso feio meu peso feio eu ri? eu tô doida de rir Patrícia fez bonito tá ótimo, Patrícia O que importa é treinar, ensaiar e tentar fazer Tá show Tá show, tá show O que importa é tentar fazer É isso que importa Vou conversar daqui a pouco com o mestre camaleão aqui Que vai dizer pra gente o que é afinal de contas Se tem alguns segredos, se tem alguma tática Mas é isso Márcia Nós temos assim que esse dia é tão especial Onde essa cor, ela não existe Todos nós somos da mesma cor Todos nós temos que entender Que todos merecem respeito, dignidade Porque todos nós, acima de qualquer coisa Somos cidadãos E esse é o que mais importa, não é verdade Márcia? Fica aqui mais um pouquinho aqui dessa roda Super legal, aqui desse grupo Dendê Maru É isso mesmo Que cor o que? Não tem cor Não tem cor, Patrícia tá certa Não tem cor, nós precisamos ter humanidade Humanidade É isso que a gente precisa ter Vamos bora aqui com a banda Pão torrado Tudo bem banda? Tudo bem, tudo bem Por que pão torrado? Todos comem pão torrado? Todos gostam de pão torrado? Todos, todos Quando vocês se reúnem pra ensaiar tem pão torrado? Tem que ter esse pão torrado, né? Que é o gostinho que dá pra gente caminhar aí na estrada do samba Quanto tempo tem a banda? Seis anos Apresenta a banda pra mim Aqui é o meu parceiro Douglas de Jesus E aí Douglas? Um desintérprete da Reino Unido da Liberdade Eu, Ribamã Neto Ribamã Proprietário do grupo Ponto Orrado Paula Sucabeça Um desintérprete também Dono e proprietário do grupo Da grande família Meu parceiro, meu afiliado Patrícia Pretinho E é a missão Monteira Por que Pretinho? Eu não quero preconceito hoje aqui, hein? Por que Pretinho? Eu não quero nada pejorativo aqui hoje, hein? Nada mais, melhor do que explicar aí Tu gosta de ser intitulado de Pretinho? Sim Por que Pretinho? Porque a gente tem um passeio de barro Que chama de passeio de Pretinho Ah, comercial, né? Faz teu jabá, faz Depois tu faz o jabá, tá bom A minha sogra só chama o meu sogro de meu preto A minha sogra só chama o meu... Meu sogro é preto, é negro Meu sogro é negro, né? Só chama de meu preto Ele fica feliz da vida Ele morre de rir Vamos cantar um pouquinho? Vamos sim Vamos embora lá? Toca aí que eu vou mostrar meu samba no pé hoje aqui Nesse negócio Que eu ensaiei Mais tarde o grupo Ponto Orrado vai estar lá No quilombo de São Benedito Fazendo muito samba, muito pagode pra todos vocês Salve Zumbi dos Palmares Dia da Consciência Negra Um dia de muita reflexão Pra toda a sociedade Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade O negro é a solução O negro que já foi escravo O negro é a voz da verdade O negro é destino e amor O negro também é saudável O sorriso negro O sorriso negro Um abraço negro Um abraço doce negro Um abraço, felicidade O negro sempre O grupo contorrado ao vivo O casco em sossego O negro é a raiz O negro é uma cor de respeito O negro é inspiração O negro é silêncio O negro é louco O negro é a solução O negro que já foi escravo O negro é a voz da verdade O negro é destino e amor O negro também é saudável Um sorriso negro Um abraço negro Um abraço negro Um abraço negro Paz, felicidade Negra sem emprego Fica sem sossego Negra é a raiz Da liberdade Negra é a raiz Da liberdade Negra é a raiz Da liberdade Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Abraça as asas sobre nós E que a voz da imantade Seja sempre a nossa voz Liberdade, liberdade O centenário em poesia O centenário em poesia Dessa pátria mãe querida Do império decadente Muito rico e incoerente Era o fim da hoje É por isso que surge Surgir Os tambores Os tambores Tem emoção A bateria vem No pique da canção E a nobreza Enfrenta o uso do salão Vem viver Vem viver O sonho Que sonhei Ao longe vai Chove Tem verde e branco Dura E Brilhando na sapuca E na terra Na guerra Nunca mais Esqueceremos O paturo do que Só no sapatinho Ótimo Obrigada Olha como ele fala Pediu pra parar Eu deixo só um sinal Assim embaixo Quem tá mandando Hoje aqui sou eu Daqui a pouco tem mais Vamos lá pro Manoa Que o Emerson Santos Também tá participando Dessa festa Vai trazer uma dica Pra gente no Minuto Oferta Vai Emerson Já comigo Eu estou diretamente Aqui do Manoa Na ultra popular Drogaria mais barata Do Brasil Estamos ao vivo Senhoras e senhores Na principal Do Manoa Pra você que tá precisando Comprar medicamentos E perfumaria É claro Você encontra Em um só lugar Aliás Aqui no Manoa Também na Djalma Também lá no Fuxico E é claro Pra você Não perder a oportunidade Também na Torquato Tapajós Eduardo Rasga Preço Bom dia Bom dia Bom feriado Gente Estamos aqui Na loja Do Manoa Com muita oferta Muito preço baixo E é uma loja Com tudo que você precisa Dermocosméticos Antibióticos Suplementos Comprimidos 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 fracionados Olha o tamanho Dessa loja Muito linda Muito grande Uma loja completa Hoje Hoje ela fica aberta Até as 20 horas Comprando aqui Você participa Daquela promoção Onde você compra Perfumaria Você concorre A uma casa No valor de 300 mil reais E a 20 carros No valor de 35 mil reais De cada um Agora o povo está me vendo Porque quer ver preço Quer ver Senhoras e senhores Rasga preço no ar É comigo Está aqui De pirona Gente 1,49 Com 10 comprimidos De 5,55 A 1,49 De pirona Comprimido Não tem limite De compra Você compra o que E o quanto quiser Teste de gravidez Está com dúvida Quer saber Quer economizar Está aí Baratinho De 14,99 A 3,99 Gente Não tem limite Isso é aqui no Manoa Aperta preço baixo absorvente Olha Quer economizar Está com gana na curta Está precisando 1,99 1,99 O absorvente Na promoção Vem comigo Tem mais Tem mais ofertas E promoções Manoa Novo Chico Torquato E também Djalma Djalma Batista Que é 24 horas Viu Ó Loratadina Com 10 comprimidos De 16,23 A 1,99 Quem conhece Sabe que está barato Gente 1,99 Loratadina Essa eu vou deixar para ti Isso Para você que está precisando De força Física E mental Olha só O Gerilon Você vai encontrar Aqui De 59,90 Por 29,99 Para você não perder a oportunidade De comprar De economizar Na ultra popular Drogaria mais barata Do Brasil Vem conhecer a loja do Manoa Gente Compre, compre, compre É aqui com a gente É isso mesmo Volto contigo Márcia Daqui a pouco tem mais Minuto Aferta Obrigada Obrigada Emerson Obrigada Emerson Muito obrigada E olha gente Feriado Cedinho O pessoal já desembarcou Da cidade Desde ontem E quem resolveu sair Hoje de manhã mesmo A gente vai trazer para você Como é que foi a movimentação Na rodoviária E nas principais saídas Da cidade Já que teve um número Muito grande De passagens compradas Indo para Itacoatiara A Patrícia de Paula Conferiu tudo E traz os detalhes Hoje como esse dia de feriado Muita gente aqui na rodoviária De Manaus Que fica no bairro de Flores As pessoas aqui já aguardando o ônibus E nós ficamos sabendo aqui Viu que a maioria das pessoas Estão indo para vários municípios Mas também para Boa Vista Que é uma das pedidas hoje Desse feriado Nós estamos aqui Conversamos aqui com algumas pessoas E notamos também que muitos haitianos E também venezuelanos Estão viajando hoje Para outros locais Para conhecer outras localidades E até mesmo Porque fizeram amizades Com brasileiros E por isso Estão conhecendo aí Outros municípios do estado Esse ônibus aqui por exemplo De Itacoatiara Que vai para Itacoatiara Hoje vai sair sete vezes São sete viagens Para Itacoatiara Hoje exatamente Por causa do feriado Aqui cabe em torno De cinquenta e poucas pessoas Nesse ônibus Daqui a pouco já está saindo Como é que é para o senhor Sair com essas pessoas No feriado E a responsabilidade também É muito bom Isso é nosso dia a dia Todo dia assim É isso aí Quanto tempo para chegar Até Itacoatiara Cinco horas de viagem Se Deus quiser Vai dar tudo certo Se Deus quiser Vai dar tudo certo Bom feriado para você Trabalhando Mas bom feriado Que também vai aproveitar Esse ônibus aqui É de Boa Vista Que vai estar indo para Boa Vista E tem muita gente Que está viajando Já com muitas malas Aqui também Olha só A quantidade de malas Indo para Boa Vista Deixa eu falar aqui Com uma pessoa responsável Para que todos entrem Aqui no ônibus Com mais tranquilidade Também segurança Está tudo certo Tudo tranquilo E quantas pessoas Tem no ônibus hoje Temos 54 passageiros Obrigada a vocês Boa viagem Gente esse é o feriadão Aqui a rodoviária Bem movimentada As pessoas continuam aproveitando Vão aí imprensar E todos esses dias Até o final de semana E aproveitar esse feriado Da melhor maneira possível É esse agito É essa situação Que está acontecendo aqui Na rodoviária de Manaus Obrigada a Patrícia Que falou lá com o motorista Acerca da responsabilidade dele De conduzir E de ir com muita tranquilidade De levar essas pessoas todas Até Itacoatiara E olha Infelizmente uma mulher Não teve a mesma sorte De ter gente responsável Conduzindo os carros E os veículos Na cidade Ela de 48 anos Morreu num acidente fatal Que aconteceu na zona leste Da capital Infelizmente ela foi esmagada Por um ônibus Vamos acompanhar Com informações da polícia O acidente aconteceu Por volta das 8 horas da manhã Aqui na avenida Altais Mirim No bairro Tancredo Neves Zona leste da capital A senhora Nilce Mar Batista Campos De 48 anos Estava na garupa Da moto Com o seu filho Ele teria se desequilibrado Um carro teria batido No retrovisor da moto E aí ele se desequilibrou Os dois caíram E um ônibus Um expresso Estaria passando Nesse momento Não teria visto E acabou esmagando Parcialmente o corpo Da senhora Nilce Mar Que morreu Aqui mesmo no local O motorista Desse expresso Ele saiu Fugiu do local Sem prestar socorro O serviço De atendimento móvel Esteve E constatou A morte Da dona Nilce Mar A polícia civil Também Agentes de trânsito Estiveram no local Para conter Todo o trânsito Aqui na avenida Altais Mirim E também Prestar todo o suporte A familiares Que estão no local Muito abalados Ainda em choque Com toda essa situação O Instituto Médico Legal Vai remover o corpo E a polícia Vai aí Investigar o caso Para poder indiciar Esse motorista De repente Por esse crime Esse acidente Que aconteceu Na manhã Desta quarta-feira Volto com você Que tragédia Gente Que tragédia E olha Outras três pessoas Ficaram feridas Em um acidente de trânsito Na zona norte de Manaus As vítimas Ficaram presas Às ferragens Quem traz os detalhes Para a gente aqui É Mariana Rocha Mariana O acidente Foi na noite Desta terça-feira Na avenida Torquato Tapajós Aqui na entrada Do bairro Santa Etelvina Na zona norte de Manaus Onde nós estamos Nesse momento Três pessoas Que estavam Num veículo Um Ford Car De cor cinza Ficaram gravemente Feridas Elas ficaram aí Presas às ferragens Depois que o motorista Segundo testemunha Supostamente embriagado Bateu bruscamente Em um poste De energia elétrica A pancada Foi tão forte Que a fiação Do poste Ficou caída No chão E todo o bairro De Santa Etelvina Ficou aí Sem energia elétrica O SAMU Foi acionado Para atender As vítimas Aqui no local Mas houve necessidade De acionar Também O corpo de bombeiros Já que essas vítimas Estavam presas Às ferragens A polícia Agora Investiga Se o motorista De fato Estava embriagado As três vítimas Foram levadas A prontos socorros Na cidade Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Mariana Você viu nas imagens ali Muita chuva Chuva muito forte Que estava caindo na cidade Caiu na cidade Durante a noite de ontem E a madrugada E essa chuva Também castigou O pessoal lá Do Fazendinha A gente vai ao vivo Agora com a Bárbara Mentoso Que um muro Acabou desabando Por causa dessa Dessa chuva forte Oi Bárbara O que você está trazendo Para a gente aí Já estamos vendo Um prejuízo Na casa de alguém Né Bárbara Bom dia para você Bom dia Marcia Bom dia para você Que está acompanhando O programa agora É isso mesmo Foi um prejuízo E não só isso Né Marcia Uma criança de uma criança Uma criança de apenas 10 anos Estava justamente Neste quarto Onde o seu Carlos Está mostrando agora Para vocês Que desabou Na verdade Foi um barranco Que desabou E acabou levando Aqui essa parte da casa O quarto E a cozinha também Da casa da dona Zirei Aqui moram quatro pessoas Dona Zirei Que inclusive está grávida De oito meses O esposo dela Essa criança de 10 anos E uma outra criança De dois anos No momento Por volta de uma hora Da manhã Durante aquela forte chuva Essa criança Estava neste quarto E a dona Zirei Com o esposo E outra criança Estavam no outro quarto Dormindo Quando ouviram o barulho E aí quando ela veio Saiu do quarto dela Que ela veio ver Já estava desabando Esse barranco Já estava Esse deslizamento Já estava desabando Aí parte da casa dela E aí a preocupação dela Era justamente o filho Que estava nesse quarto Que felizmente Márcia Ele conseguiu Ser salvo aí Pelo pai Apenas com um ferimento Na cabeça Agora a gente vai Conversar aqui Com a dona Zirei Para ela contar Para a gente Exatamente Como é que aconteceu Isso Por volta de uma hora Da manhã Com todo esse desespero Porque imagina você Márcia Ela grávida De oito meses Vendo a casa dela Parte da casa dela Desabar E o filho dela Dentro do quarto Foi desesperador Não é dona Zirei Foi Com certeza Foi sim Foi desesperador Alarmante E a gente Não está nem Por bem material Mas sim Pela vida Dos nossos filhos Principalmente Dos nossos filhos Nós que é mãe Que é lá Eu salvava nossos filhos Bem material A gente adquire depois Com o tempo De novo Minha vida Que não volta mais Exatamente E aí a defesa civil Márcia Já veio no local Eles ficaram Tentando entrar em contato Durante a madrugada Mas somente hoje de manhã Uma equipe da defesa civil Veio aqui no local E falou que a família Não pode ficar na casa Porque por conta da chuva Dessa constante chuva Pode correr o risco De desabar ainda mais O restante da casa E aí você vê aí Nas imagens O estrago Que realmente Essa chuva fez Durante essa madrugada E aí o que a defesa civil Disse Que somente A partir de amanhã É que eles vão fazer Realmente um atendimento E a dona Zirei E a família Vão receber aí Um auxílio Aluguel Foi exatamente isso Né dona Zirei Foi sim Isso que ele falou O técnico Amanhã que a gente Vamos mesmo saber Quando a assistente social Da ser mais Viver E ver mesmo Qual vai ser a resposta Dela mesma Para a gente E aí a senhora Não tem para onde ir Ou a senhora Tem para onde ir Para dormir essa noite Para ficar Durante esse período Já que a defesa civil Falou que a sua casa Não pode mais ser habitada Não Então peraí de novo Aguardar a resposta deles Que disseram que vem amanhã De certeza Então eu vou aguardar Mas no momento Eu não tenho para onde ir Com a minha família Olha só Márcia A gente vai esperar Vai aguardar Vai acompanhar também A resposta aí Da defesa civil Que vai falar com essa família Amanhã Dando aí esse auxílio O aluguel E aí a gente Entrega para você Márcia Mostrando as imagens De como ficou realmente Esses dois cômodos Aqui da casa Da dona Zirei No loteamento Fazendinha Na zona norte da capital Esse é o programa Agora Indo nas comunidades Mostrando aí O problema das pessoas Em vários pontos Da cidade Volto com você Obrigada Bárbara Mitoso Isso aqui não é novidade Isso aqui é mais uma Daquelas tragédias Anunciadas em 2014 Foi feito um mapeamento Das principais áreas De risco Principalmente áreas E casas Que estão alocadas Em locais De grande De barrancos De grandes relevos Aí que podem ocasionar Esse tipo de desmoronamento E levar a casa junto Nós já tivemos Uma tragédia De uma família inteira Ser levada Pela força De um barro desse Esse barro encharca Por causa da chuva Pesa e acaba levando Tudo que está pela frente A gente não pode acompanhar Esse tipo de notícia Mais Olha são 11 horas e 34 minutos A gente muda de assunto E volta com a Patrícia de Paula Que está na Praça 14 Trazendo aí a movimentação Dos festejos Nesse dia de comemoração Da consciência negra Patrícia de Paula Conta pra gente aí Já estou vendo Mais movimento aí Patrícia Mais uma vez Estamos aqui Márcia Para mostrar Toda essa festividade De um dia tão especial Eu estou aqui Com o grupo Que participou aqui Do Maracatu São quatro grupos Do Maracatu Que se encontraram Aqui na Praça 14 Fizeram um passeio Incrível aqui Pelas ruas do bairro Chegaram ali Até a Vitória Regis Escola de Samba Também A igreja E retornaram aqui Para mostrar essa beleza Aqui desses quatro encontros Onde representa aí A coroação dos negros Eu sei que Com o professor Otto Que faz Uma coordenação Desses projetos E que é muito importante Num dia como esse Ter essa representatividade Não é professor? Claro É muito importante Nós termos E valorizarmos O povo negro Nesse país O povo sofrido Que sofreu uma liberdade Que não foi Bem liberdade Então várias Mas elas sociais Acompanharam E nós termos Os Maracatus Presentes Representando As nações tradicionais Do continente africano É a alegria É a festividade É a cor É a cultura Então o cortejo De Maracatu Que nós organizamos Hoje aqui Com a participação Do Eco da Sapopema Baque Mulher Quebra Muros E o Nação Geap Foi justamente Para isso Para dizer Que a cultura negra Se faz presente Dentro da sociedade Amazonense E que nós estamos aqui Para ser valorizados Muito obrigada Deixa eu falar aqui Com uma das meninas aqui Essas de cabelo coloridinho Que está aqui na frente O que foi para você Participar assim Sair junto Com todos eles Dançando Nesse movimento Um dia como o de hoje Ah, foi uma experiência Nova para mim Porque eu nunca tinha feito Algo parecido com isso E eu fico Muito feliz Por participar disso Com o meu professor Muito dele E com meus amigos Achou emocionante? É emocionante muito O meu coração acelerou Muito obrigada Obrigada, professor Parabéns Deixa eu mostrar mais Algumas imagens Assim vamos mostrando Eu já vou conversar também Com outra pessoa Bem, bem especial Deixa eu conversar aqui Ah é, deixa eu pegar Gente, dá para dar Uma mexidinha para lá Uma para cá Só um pouquinho Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver O balanço que eles fizeram Quando estavam andando aqui Pelo bairro da Praça 14 Foi assim, olha gente Eles andaram E olha, parece até Que não fizeram nada E eles andaram muito Mas estão com essas caras Super felizes Estão participando Desse movimento Que é tão especial E tão importante Num dia como hoje Em todo o Brasil Agora nós estamos também No local Que tem aí uma comunidade Que representa O segundo quilombo Urbano do Brasil Que é o patrimônio Cultural do Amazonas E eu estou aqui com o Romulo Deixa eu pegar aqui Isso Vem cá Edri Deixa eu mostrar aqui O Romulo Que é um quilombo também E que também faz um trabalho Todo especial No Orgulho Negro Como é que é para você Está vendo hoje Todo esse povo Junto Participando de um momento Tão especial Bom dia a todos É gratificante É gratificante Muito gratificante Receber os grupos De capoeira Os grupos de maracatu Participar dessa data Tão importante Que como a gente Sempre gosta de enfatizar É de comemoração Mas principalmente É uma data de reflexão Então nós que somos aqui Do quilombo urbano Do Barranco de São Benedito Mas para quem é nascido E criado aqui como eu O nosso querido Barranco É muito satisfatório Receber todos vocês Todas as atrações culturais Também como nós vamos ter Uma distribuição de feijoada Para o público em geral E a partir da 18 Nós vamos ter atrações musicais Praça 14 Beste do Samba Então não pode faltar Muito samba Muito pagode Para a gente Nesse dia comemorar Mas comemorar refletindo É uma data que lembra Zumbi dos Palmares Que foi um mártire Na luta pela abolição Da escravatura no Brasil Esclavatura essa Que infelizmente Nos trouxe E nos deixou Muita consequência E a principal delas O racismo Que muitos dizem Que acabou Mas no Brasil Infelizmente não acabou Diminuiu Mas diminuiu Muito lentamente Aí quando a gente Percebe Parece que aumentou Mais ainda Saiu os recentes casos De racismo no futebol Racismo de duas moças Filmando Dizendo que Estava querendo álcool Para limpar a pele Que tinha se encostado Em um negro Porque negro É fedorento E a nossa luta Ela é diária Não é só limitada Ao dia 20 de novembro Mas sim Todos os dias do ano Aqui no Quilombo São Benedito Onde funciona A associação Do movimento negro Do estado do Amazonas Funciona a associação Das criolas do barranco Onde a gente faz Esse trabalho Em prol da luta Da causa negra Sempre lembrando Do nosso ícone Local Que se chamou Nestor Nascimento Advogado negro Pioneiro Se não um dos pioneiros Pela luta Da causa negra Aqui no estado do Amazonas Deixa eu dar uma voltinha Aqui com o Romulo Vou mostrar mais uma vez Aqui Olha só Todos se preparando De novo Porque aqui O dia inteiro Vai ser assim De eventos De muita música Como o Romulo Acabou de falar Agora Romulo O que significa Um dia de hoje Para você Como é que você vê Você como pessoa Como uma pessoa Que é de movimento Vê um dia como de hoje É como eu falei Agora há pouco A gente comemora Porque é um dia Marcado para a gente Lembrar E refletir Tudo que nossos antepassados Sofreram na escravidão Foram quase 70 Quase 400 anos De escravidão no Brasil Então foi muito sofrimento Foi muito sangue derramado Foi muito suor Para a gente chegar hoje E vamos colocar Entre aspas Comemorar Essa data importante Por que Que ela é importante Porque não caiu no esquecimento Como eu já disse Algumas pessoas Querem fazer Parecer Que no Brasil Não houve escravidão Que no Brasil Não houve racismo Não existe Que acabou Não Não acabou A luta Ela continua Desde Zumbi de Palmares Desde Luiz Gama Desde muitos outros antepassados Passando aqui Pelo nosso Constituto Nascimento Então a importância Dessa data é essa É a luta É a resistência E é a existência Muito obrigada Viu Romulo Muito obrigada Deixa eu mostrar aqui Rapidinho aqui para vocês Que já está sendo assim Já está sendo montado Aqui olha só A estrutura Para o show Que vai ter a tarde Para a festa Que vai ter a tarde Com grupos musicais Porque a festa Aqui gente Não tem hora Para acabar não Quem quiser dar uma passadinha Aqui na Praça 14 Além de se deliciar Com uma feijoada Maravilhosa Que estão fazendo Também vão participar De shows E de muitos eventos Como estão acontecendo Voltamos com vocês Aí nos estúdios Daqui a pouquinho Tem mais aqui Praça 14 Nesse feriado No dia da consciência negra E olha Vai ter feijoada aí Vai ter feijoada aqui também A Ed já está aqui preparada Que hoje é feriado É feriado Mas a Ed também trabalha Aqui no programa Da comunidade no feriado A gente vai aprender A fazer uma feijoada Saudável Uma feijoada vegana Daqui a pouquinho Você vai saber direitinho Como é que vai ser preparada Essa feijoada E gente É feijoada com gosto De verdade Feijoada Porque aqui o negócio Não é Aqui o negócio é raiz Aqui não é Nutella Não é raiz E é uma feijoada Que a Ed escolheu Também em homenagem A toda essa cultura Que a gente está festejando Hoje E comemorando hoje Hoje também tem E agora Tô chique Voltou Agora Tô chique E você que está aí Do outro lado Que quer passar por uma transformação Manda logo as suas fotos Que a gente vai escolher hoje Obviamente que nós vamos escolher Uma mulher negra Então manda a foto pra cá Todas as mulheres que estão aí Acompanhando o programa Da comunidade Manda as fotos Pro nosso WhatsApp Bem bonito Se não tiver bonita É bonita de qualquer jeito Não precisa estar bonita Arrumadona Não Manda a foto aí Como está em casa Organizando o almoço Preparando a criançada aí Aproveitando esse feriado Manda pra gente Pro nosso WhatsApp Está aqui embaixo Pra você mandar sua foto Tá bom? Eu quero mandar um beijo Muito grande Pro pessoal do Viver Melhor 2 E pra Marta Que está acompanhando o programa Hoje Beijo, coxinho, coração, spot Pra você, Marta Nesse dia de hoje Que muitos assuntos São discutidos A gente está falando muito Sobre esse comportamento Em relação às raças Em relação aos negros Principalmente Quero mandar um beijo Também lá pra Colônia Antônio Aleixo Que está aqui Acompanhando o programa Obrigado aqui Com a nossa audiência Obrigada pela audiência Na Colônia Antônio Aleixo também E nesse dia Que a gente está aqui Colocando muitos assuntos Que a gente vê todos os dias Mas que ninguém menciona Ninguém fala com muita firmeza E a gente vai falar disso Hoje também Comemorando Trazendo música Trazendo capoeira Trazendo comida Pra gente festejar Esse dia Que a gente ainda precisa Trazer um dia De consciência livre E tem um vídeo Que circula Na internet E que traz Muito arraigado Isso Como que o racismo Esse comportamento De destratar as pessoas Ele é muito de educação É muito do que se vê em casa A criança repete muito O que os pais falam O que os tios falam O que os padrinhos falam O que os parentes falam E ninguém nasce racista A pessoa aprende a ser Infelizmente E é essa mensagem Que a gente acompanha E é essa mensagem Que a gente vê nesse vídeo E esse vídeo É muito importante Pra gente abrir Mais uma vez os olhos E ter essa consciência De que todos São iguais Vamos ver Convidamos crianças De diferentes idades Para uma experiência Esses meninos e meninas Que não são atores Terão que fazer Uma cena muito comum Que acontece no dia a dia De muitos brasileiros Pode chutar Tu já fez alguma cena Alguma vez na tua vida? Não Tá Hoje a gente vai fazer Uma e bem simples Tá? Essa é a Glau E ela vai contracenar contigo Você vai ter dois minutos Você vai tentar decorar O máximo de frases Que você conseguir E depois você vai falar Olhando pra ela Tá bom? Agora você vai falar Algumas frases Olhando pra ela Tá bom? Quando você quiser Eu não gosto Da sua cor Eu não gosto De gente Da sua cor Seu cabelo É horrível Seu cabelo Parece uma esponha Eu não consigo Você vai dizer isso Olhando pra ela Tá bom? Eu não consigo É uma cena A gente está falando O racismo Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto De falar essas coisas Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho Certo Errado É que eu sou Da mesma cor que ela E eu já sofri Bulei na escola E eu também Eu não gosto De falar isso Pra pessoa Eu me sinto mal Como é que tu se sente Dizendo isso Pra ela Eu sinto que Eu tô sendo Preconceituoso Quem você acha Que escreveu Essas frases? Uma pessoa Muito racista Que acha Que é melhor Que todo mundo Todo mundo é igual Mas não percebem isso E pra você O que é preconceito? É você Não respeitar as pessoas Do jeito que a pessoa é Preconceito é uma forma horrível De tratar as pessoas Olha só Esses textos aí A gente tirou da internet Que pessoas reais E falaram pra outras pessoas Você já viu em algum lugar Essas frases Por exemplo? Na escola já Já Essa pessoa tava sentada Num banco Chegaram pra ela Dizendo Tu é negra Tu é horrível Tu não deveria tá aqui Você conhecia essa pessoa? Sim Porque essa pessoa Era eu Você acha que seria mais fácil Ler esse texto Pra mim, por exemplo Que sou branco? Não Não seria mais fácil? Não Porque todos nós Somos iguais Ninguém nasce racista Continue criança Que é isso, né? Obrigada a vocês dois Por estarem aqui hoje Eu vou conversar agora Com o Christian Rocha Que é representante Da Associação do Movimento Organizado Negro do Amazonas E o Luiz Antônio Os dois emocionadíssimos Como todos nós Que estamos aqui hoje Por que vocês se emocionaram tanto com esse vídeo? É uma luta que é uma luta nobre Ela é uma luta edificante Porque trazemos a A um campo de reflexão Toda uma sociedade Sofremos na pele Todo santo dia Não precisa Não precisaria falar mais nada Um vídeo Com um minuto Ele explica mais O que é mais perverso O que é mais cruel É que eu Cris E outras pessoas A gente tem Digamos assim Ao longo da história Ao longo desses 300 anos de escravismo E mais de cento e tantos anos De racismo De discriminação Nós adultos Acabamos desenvolvendo Estratégias Mais diferentes Possíveis De proteção De defesa De enfrentamento Criança não E esses depoimentos Expressam Exatamente a razão E o sentido Do 20 de novembro Exatamente a necessidade De você dar notícia Denunciar Que há uma sociedade racista E ela se reproduz Cotidianamente E da forma mais cruel E mais perversa Que ela é subliminar Que ela é É velada Ela é velada E ela é tão perversa Que você escuta Inclusive de negros De negras Expressões do tipo Ah, não há racismo Não há discriminação Então, foram 300 anos de escravidão Dizer que não há Não é uma forma É uma forma de negar Ou é uma forma de se defender Como o senhor mesmo falou agora É uma forma de negar E é uma forma cruel De desconsiderar o outro Ah Ah É como falar Por exemplo Para uma mulher Não tem a menor noção O que é Eu não tenho a menor noção Mas é como falar Para a mulher Que não há Abuso sexual Ou que não há Assédio sexual O Brasil Vocês mulheres todas Sabem o que acontece Nessa sociedade Quando a gente diz Ah, imagina Vocês estão exagerando Guardadas as proporções A mesma coisa Com a comunidade negra Quando você diz Ah, eu estou há 28 anos Na Universidade Federal do Amazonas E só há últimos 3, 5 anos Que eu comecei a encontrar Jovens negros Como meus alunos Eu encontro negros Como faxineiros Encontro negros No balcão Dos lanches Das cantinas E eu não encontrava Estudantes negros Foram as políticas De ação afirmativa As políticas de cota Que fizeram com que Jovens negros Entrassem na universidade Nós somos mais de 2 mil professores Na Universidade Federal do Amazonas E nós não somos 8% de professores negros Olha, como é que os jovens Vão ter Construir a afirmativa Autoafirmação Se ele olha para o mundo E o mundo não expressa Não espelha ele Quando uma menina negra Vê uma imagem dessa Ela se sente afirmada Agora quando ela olha Só enxerga mulheres não negras Ou quando enxerga mulheres negras Em condições de subalternidade Ela não vai se sentir afirmada Quando a gente fala De movimento organizado negro No Amazonas, Christian Eu acho interessante Porque o Luiz Ele falou dessa expressão Ah, gente Eu tenho uma aversão Tão grande a essa expressão Eu ouço essa expressão Muito de uma pessoa Que me ama muito Que eu sei que me ama muito E talvez ela não faz ideia Do poder que essa expressão O poder negativo Que essa expressão tem Em mim Porque essa expressão Para mim É você realmente Desvalorizar Todo e qualquer sentimento Que a pessoa esteja Te declarando No momento de uma conversa Christian Você que é representante Da associação Do movimento organizado Negro no Amazonas Quando a gente fala Dessa marginalização Que o negro passou A gente fala Desde a época Da abolição Da escravatura Que todo mundo Sonhou muito com isso Mas ninguém organizou A vida do negro Para enfrentar O negro livre E o que aconteceu Foi que todo mundo Marginalizou Colocou o negro Fora da sociedade E ele não foi incluído Naquele movimento Sócio-econômico Que estava acontecendo E isso Ainda tem resquício Disso até hoje É por isso que hoje A gente vê tanta dificuldade Do negro estar Nos mais altos cargos Com os melhores salários Com os maiores salários Com o poder que todos Vemos muito mais presente Em pessoas brancas Sim, sim Até porque o Brasil Ele tem uma dívida social Para com a comunidade negra O Brasil Ele precisa se enxergar Como ele é realmente É um país preconceituoso É um país que discrimina É um país racista Basta olharmos Todos os estatutos Que nós temos Nós temos um país Cheio de estatutos É porque é um país Que não respeita ninguém Não respeita a criança Ou idoso Não respeita o negro Ou a negra Não respeita ninguém Então é importante É importante que Sempre estejamos Falando sobre isso Levando isso para as escolas Por quê? Porque essa problemática Ela é encontrada Todos os dias E as pessoas Tentam sempre depositar Na conta do movimento negro Esse preconceito Nós Que somos um grupo Nós não nascemos Para rotular Nós não nascemos Para dizer quem é negro E quem não é Nós apenas nascemos Para combater esse comportamento E promover a cultura negra Em todos os âmbitos Então é importante Que o Brasil primeiro reconheça E combata isso Mas para combater isso É preciso de um investimento Maciço na educação E esse trabalho de conscientização Que nunca pode parar Porque Essa comarginalizada Ela foi herdada Dessa abolição mal feita Então quando se fala em cotas As pessoas ficam Mestre As pessoas ficam horrorizadas Com cotas Porque não estudam A história do Brasil E eu Pode falar Olha só Quando houve a libertação Dos escravos Foram criados Alguns anos antes A libertação Você podia ter acesso A terra Pela posse Você ocupava a terra Tomava posse E anunciava a autoridade Quando se aviziava A libertação dos escravos Por conta da pressão Do mercado internacional O Estado brasileiro Criou uma lei Chamada Lei de Terras De 1850 Proibindo o acesso A terra Exigindo que Tivesse acesso A terra Que pudesse comprar Ora Como que o negro Escravo Ou liberto Teria condições De comprar Sem dinheiro nenhum Sem dinheiro nenhum Quando ele é libertado Ele vai para a periferia Das cidades 1888 Libertação do escravo 1889 Um ano depois O Rio de Janeiro Criou a primeira Delegacia especializada Sabe qual era? A delegacia Da vadiagem Sabe quem eram os vadios? Os negros Libertos Que não tinham emprego Que ficavam Vadiando pela periferia Eles passaram a ser criminalizados Porque não tinham onde ir Para onde ir Os quilombos Foram uma estratégia Que os negros desenvolveram Negros e negras desenvolveram Para se apropriar de territórios Ocupar espaços distantes Por isso que os quilombos São sempre muito distantes Para se afirmar E construir identidade ali Hoje por exemplo Quando você vê A autoridade brasileira Dizendo que é preciso Ignorar É preciso desmontar Os quilombos Isso de novo É uma afronta Contra a população negra Aqueles grupos Que ali estiveram Que ali estão São grupos de resistência O quilombo da Praça 14 Que vocês acabaram de mostrar É o segundo De dois Tem outro no Rio Grande do Sul Que são quilombos urbanos São populações que Deslocaram para áreas E construíram Porque não tinha espaço Eles não eram aceitos Do outro lugar Então os quilombos É uma forma de resistência Eles não eram aceitos Nem nas próprias fazendas Que eles trabalhavam Porque eles começaram A importar mão de obra Da Europa Eram italianos Num primeiro momento Que começaram a prestar serviço Mediante pagamento E era um pagamento Que a gente não vai entrar Nessa discussão aqui Mas os negros Que já estavam velhos Doentes Porque sempre foram maltratados Era uma mão de obra Que eles não queriam Então o que aconteceu Esse italiano Por exemplo Que veio Em condições muito ruins Quando eles vieram Mas em quatro ou cinco safras Eles comeram, beberam e dormiram Na fazenda E o dinheiro Que eles recebiam De salário Em quatro ou cinco anos Eles tinham uma poupança E conseguiram comprar terra Por isso que os brancos Pobres Quando o cara diz Ah meu pai veio da Itália Meu avô veio da Itália E não precisou de ajuda De ninguém Porque ele tinha salário E ele comprou terra Porque a lei dizia Que ele podia comprar O escravo foi liberto Sem direito Uma mão na frente Outra atrás Uma mão na frente Outra atrás Diferente por exemplo Nos Estados Unidos Só para comparar Os escravos foram libertos Receberam terra Instrumentos de trabalho Animais de trabalho E dinheiro Por isso que você tem Uma classe média Estadunidense Que a gente não tem No país ainda As políticas de ação Afirmativa Tem a finalidade De fazer um salto Deslocar a parte dos jovens Tendo acesso A educação A saúde E que você possa Num intervalo curto de tempo Capacitar e fortalecer E transferir para as crianças Minha filha por exemplo Quando eu comparo ela Com a minha sobrinha Filha do meu irmão A gente tem as mesmas condições Só que eu consegui Chegar na universidade E o meu irmão não Quando eu olho para as duas Eu vejo o quanto Que a escola A universidade Me deu um conjunto De saberes E conteúdos E que eu transfiro Para a minha filha E que ela Prova E ela se apropia disso E consegue fazer a roda Qual foi a diferença Entre o senhor E o seu irmão Por que o senhor Conseguiu o seu irmão Então Uma delas Que o meu irmão Abriu mão De ir para a escola Para me apoiar A outra Que eu encontrei Um conjunto De pessoas Além do caminho Minha mãe Meus amigos E etc Segundo que eu lutei A gente lutou muito Para você ter ideia Como estudante Eu falo sempre isso Nós moramos Três anos e meio Dentro de duas salas de aula Na Universidade Estadual Paulista Na Unesp Que não tinha moradia E a gente Queria estudar Eram um grupo Majoritariamente jovens negros Ocupamos as salas de aula Para brigar Para moradia estudantil Hoje Todas as universidades Todas as universidades Estaduais paulistas Os campos da Unesp Têm moradia estudantil Então Você tem Acesso à educação Mas tem que ter Políticas educacionais Como moradia Bolsa Reforço Para garantir Que essa desigualdade E em uma geração Eu consigo superar a desigualdade É bom a gente ouvir isso Para poder explicar um pouco O que muitas pessoas Não entendem Com relação a cota A cota Ela veio para isso Para poder dar oportunidade Aquela categoria de pessoas Aquela raça de pessoas Que desde a escravidão Nunca foram integradas Justamente A sociedade Com as mesmas oportunidades E chances de crescimento Nós não estamos falando De pessoas que tinham Que ser favorecidas Nós estamos falando De pessoas que saíram Com uma mão na frente E outra atrás De uma condição de escravidão Sem saúde Sem dinheiro Sem saúde Para se quer começar do zero A trabalhar E que até hoje Nós estamos falando Desde a época dos navios negreiros Quando eu comecei aqui o programa Até a época da escravidão São 600 anos Toda essa conta E o Brasil ainda vive Houve um sistema De racismo Como é que está O movimento negro Hoje Cristian A gente vê O movimento Muito presente Como por exemplo Quando a gente vê Uma âncora De um jornal Nacional Ou uma âncora De um jornal Que todo mundo comenta Que foi a Maju Maria Júlia Cotinho E que foi muito rechaçada Nas redes sociais Como é que está O movimento negro hoje? E que inclusive Tiveram internautas Daqui do nosso estado Que foram os que mais atacaram a Maju Então é importante Quando falamos isso Que nós surgimos Para conscientizar um povo opressor E servir de exemplo Para um povo oprimido Quando se fala em cotas Eu lembro muito Do professor Luiz Antônio Que em uma palestra Há mais de 10 anos atrás Eu conversando com ele Ele me falou Cristian Essa história de dizer Que o negro Pelas cotas Ele entra pela porta de trás Isso aí é balela Porque o negro É discriminado Pela porta da frente Ou pela porta de trás E não existe Uma cota de manutenção O negro tem que se virar Dois vezes mais Então é importante Que se diga Sobre cotas E que enfrente E que enfrente Isso aí De cara limpa Porque as cotas Elas já existiam Mas para um outro Para um outro lado Porque mestre Eu falo assim Os filhos dos militares Eles tinham direito E tem direito A colégio militar Isso é cota As filhas dos militares Mesmo casada Elas tem direito A pensão Isso é cota Então é importante Que o Brasil Ele acorde Os filhos dos fazendeiros Até 1968 Tinha vaga reservada Na faculdade de agronomia Do Brasil Ao mesmo tempo Até 1930 Tinha lei Que proibia Ensinar Ler e escrever Aos negros Até 1930 Antes de ontem A minha mãe nasceu em 24 Só para a gente poder falar De que tempo A gente está falando Agora E meu pai nasceu em 37 Meu pai nasceu em 37 Então assim Meu pai também tem origem negra Meu pai é baiano Também tem origem negra É... A gente... A gente... Manaus foi a segunda cidade A abolir a escravatura Antes da lei áurea Vir e realmente extinguir A escravatura O que vocês dois aqui Concluem De... Que precisa ser feito Para que a gente mude o pensamento É uma coisa ainda para essa geração É uma coisa para a geração futura Como é que isso vai acabar um dia A gente vai entender Que nós somos capazes e incapazes Na mesma medida Como é que isso vai funcionar no futuro Christian primeiro Do meu ponto de vista É... De uma forma bastante sincera Se todo meio de comunicação Tiver essa ferramenta E tratar o movimento negro Como vocês estão nos tratando Porque nós não temos portas abertas Em lugar nenhum E eu não tenho medo de falar isso Nós não temos portas abertas Em lugar nenhum Então quando a imprensa abre uma porta Significa que nós temos o direito de falar Quando existe um investimento maciço Na educação É uma porta aberta E uma porta também se abre Quando esse trabalho de conscientização, mestre Ele chega nas escolas, nas ruas Isso é muito importante Isso aí vai amenizar um pouco Quando esse trabalho continuar sendo de uma forma séria Tu sabe que eu apresento esse programa hoje Revoltada, né? O Ivan Nascimento é o nosso diretor É um amigo meu caríssimo De longa data Negão, né? Negro E... Hoje eu estou indignada Eu não consigo ver o negro E isso pode ser até uma falha muito severa minha Pro professor aqui, Luiz Antônio Eu não consigo enxergar o negro como uma pessoa diferente de mim Muito pelo contrário Eu vejo mulheres como Oprah Winfrey Que está aqui Barack Obama Num país racista Que teve toda uma saga com o Ku Klux Klan De acabar com os negros Pessoas aqui que são um exponencial de inteligência E eu não consigo enxergar o negro com essa diferença E eu fico indignada de ter que fazer um programa inteiro pra isso Pra conscientizar quem está em casa Porque se acha melhor do que o outro Eu fico aborrecidíssima Mas a gente está aguentando firme aqui o programa hoje Viu, professor? Olha só Essas coisas não são por acaso E quando você pergunta O que nós vamos fazer pra mudar isso Eu posso te afirmar Já estamos fazendo muito Se a gente considerar Que a libertação dos escravos se deu há cento e tantos anos atrás 130 130 anos aproximadamente Às vezes a gente pensa que isso é muito tempo O meu avô nasceu Dois anos antes da libertação dos escravos Já estava sob a lei áurea Nós não estamos falando de Da lei do vetrinismo Isso, a gente não está falando de muito tempo atrás O meu avô Então é ontem Agora, por outro lado A gente avançou muito sobre vários aspectos Um deles, o mais importante A gente construiu a partir dos anos 70 e 80, sobretudo Foi a construção O primeiro passo do movimento negro no Brasil Foi discutir o seguinte A gente precisava construir uma autoafirmação negroide Quer dizer, nós negros precisávamos ter orgulho de ser o que é Então, primeiras grandes lutas nossas Foi de uma afirmação de identidade negra Para que as mulheres e os homens negros Tivessem uma identidade e orgulho de ser negro Porque não foi fácil Por exemplo, você não tem boneca negra Quando você tem, no máximo, é bonecas pretas Mas as meninas não conseguem se inventar Deixa eu pedir licença do senhor rapidinho Eu vou chamar a Patrícia de Paula Mas eu vou voltar só para ele concluir, por favor, Ivan, depois Patrícia de Paula está lá na Praça 14 Como a gente está vendo aqui, acompanhando aqui Durante toda a manhã Ela está numa fila fazendo o que, Ivanildo? Joga, 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 joga a Patrícia de Paula para lá Que eu acho que ela vai participar lá do negócio da feijoada Ela vai comer lá, é isso? Eu não vou ficar com inveja não Porque eu vou comer aqui também Vai, Patrícia Cadê a Patrícia? Pode estar na fila da feijoada, Patrícia Não vem para cá com dentro de suja o feijão Márcia, aqui na Praça 14 Está um cheirinho bom de feijoada Menina, olha só esse povo aqui Oferecendo feijoada Se acredita, são 400 feijoadas Que vão ser oferecidas aqui hoje Por conta desse grande evento, desse dia tão importante Então são 400 pessoas que vão sair daqui Comendo uma feijoada maravilhosa Com direito a tudo, tá, Márcia? Tem aí a farofinha, tem a couve Tem aquela carne gostosa da feijoada E tem muita gente aqui também trabalhando Em prol desse dia, assim, bem importante Olha a fila É dele, pelo amor, mostra essa fila aí Das pessoas aguardando para comer essa feijoada E o melhor que tudo isso É que essa feijoada não vai ser cobrada, entendeu? Vai ser o seguinte, ela é doada à comunidade É muito bacana, olha só Deixa eu falar aqui com o Cássio Cássio está todo aí Está todo esse empenhadão aí Já se preparando, essas panelas bonitas aí, Cássio Como é que é você poder, através de um projeto como esse Alimentar tantas pessoas aqui no Brasil? Para nós é uma justa gratificação Mas a gente tem que agradecer a todo esse pessoal Que colabora, que ajuda conosco Essa coordenação que faz parte de tudo isso Sem essas ajudas, sem essas famílias, né? Sem essa coordenação maravilhosa do movimento negro Da Associação das Criulas A participação importante das mulheres na nossa luta Sem isso, nada disso sairia Temos também que agradecer ao governo As pessoas que nos ajudaram, as secretarias Nós temos muito a agradecer a vocês Para nós é uma satisfação Memorarmos o dia 20, dia da consciência negra Mas com muita luta, com muito respeito Muito bom, né? Agora, quem foi que fez essa feijoada tão cheirosa aqui, hein, Cássio? Essa aqui, na verdade, foi uma contribuição de todos Mas a responsável aqui foi a família Neves A família Neves Essa aqui? Não, essa aqui é a Kelly Ah, Kelly Tudo bom, Kelly? Ei, Kelly Olha só essa... Ai, gente, que dava na boca É Freira, né? Ei, Freira, dá uma mudada na boca isso aqui Muito bom Muito obrigada Muita gente aqui participando Quem for aqui Calma, gente, essa comida é bem quente O povo ama também, né, Cássio? Mostra aqui, a Gressa Olha, tem o caruru também Além da feijoada Tem o caruru Aí tem essa comida gostosa aqui Que vocês estão vendo E tem uma fila imensa também Agora é o seguinte, Márcia Eu sei que você deve ter ficado com água na boca Eu sei que você gosta de comer, Márcia Eu vou preparar Eu vou preparar aqui uma quente Para a Márcia Lásmar Que ela está lá ao vivo aqui Tá? E aí, gente Olha só Olha só Aqui daqui a pouco eu vou levar Essa feijoada aí Para toda a equipe também Aqui do Agora Eu quero agradecer a você, Cássio E parabéns pelo trabalho Que está sendo feito aqui Você não quer ter feijoada aí também no estúdio Eita, gente Hoje é o dia da feijoada aqui Hoje tem feijoada aqui na Praça 14 Tem feijoada aí no estúdio também E assim, sempre A gente sabe que é um sabor incrível Deixa eu falar aqui com vocês Vou perguntar para você Não foge não, mulher Vem cá, mulher Essa fila aqui está na fila da feijoada Estava aguardando? Sim, sim, sim Aguardando Você já vem aqui há quanto tempo Assim, com essa feijoada aqui na cidade? Olha Eu já tenho uns 5 anos que eu participo Porque eu moro aqui no bairro da Praça 14 É um orgulho para você Assim, ver todo esse movimento? Sim, sim Meu avô era descendente daqui Dos escravos, da Japurá E eu sempre vim a prestigiar Que legal Qual é o seu nome? Lídia Lídia, muito obrigada Deixa eu mostrar aqui Olha só Quantas pessoas estão aqui ainda Deixa eu passar do outro lado aqui Porque tem crianças Tem idosos Gente E com isso Além de tudo isso Ainda está embalado aqui Embalado aqui na música Uma música que fala da negritude Uma música que fala Da importância que tem o negro Do valor Da liberdade Do grito de liberdade Muito bacana Deixa eu mostrar mais uma vez Aqui por fora A feijoada Gente, eu estou apaixonada Gente Eu não estou conseguindo quase falar Como é que eu vou falando A baba caindo E mostrando aqui a feijoada Como é que está Um negócio desse Mostra aqui de novo As pessoas se reuniram Aqui na comunidade Algumas pessoas já sentadas Aqui comentam Porque elas aguardam Aqui a começa a feijoada Que é um ponto muito forte Muito alto também Desse evento Então o evento hoje Ele acontece o dia inteiro Aqui na praça 14 Tá bom? É só você Tem a noite Tem festa Tem música Tem atuação Gente, todo mundo vai gostar Voltamos agora Com o estúdio E eu já vou me despedindo aqui Mandando um grande beijo A todos vocês Um excelente feriado a todos E dizendo pra vocês Que negro, branco Não importa a cor O que importa é que todos nós Estamos juntos E temos sim Que torcer um pelo outro Pra que todos consigam Alcançar e realizar Os seus objetivos Tchau, Márcia Beijo pra você E pra todos os telespectadores Patrícia Obrigada, Patrícia de Paula Não vai ter a barmita Eu não consegui falar, viu? Professor, vamos encerrar aí Quais são as suas Últimas considerações? Eu considero assim Que é extremamente importante E em especial nesse momento Que o Brasil tem sofrido Tantos ataques Em relação aos seus direitos sociais Dos povo brasileiro É defender As conquistas Que o conjunto dos trabalhadores Em especial Os trabalhadores negros e negras Proteger Os quilombos Proteger As políticas públicas De ação afirmativa Eu queria só concluir Que tem a dizer Denunciar As doenças negligenciadas São aquelas doenças Que atingem A população negra E que a ciência E a medicina Não desenvolvem estudos Por exemplo A anemia A anemia falciforme E a malária O remédio que você toma Para a malária Hoje é o mesmo Que o soldado tomava Na primeira guerra mundial Não teve avanço nenhum Não avanço nenhum Para você ter ideia O anticoncepcional Que uma jovem toma hoje É três ou quatro vezes Mais moderno Do que o que a mãe E a avó tomaram Então a ciência A ciência e a medicina E a indústria farmacêutica Também é segregadora Também é segregadora A anemia falciforme Trata a criança A criança Ela é tratada na escola Como preguiçosa Como burra Como indolente E na verdade Ela não tem força Porque a medicina Não tem diagnóstico Para isso E nem ensina isso Para os médicos Então eu queria Te chamar a atenção Para isso Obrigada Muito obrigada Professor Muito obrigada A Cristian Por ter vindo hoje Aqui Quatro anos depois Prevorou muito O Cristian O Cristian Já veio um tempo atrás Que poder falar com a gente Sobre esporte Obrigada Viu Cristian Obrigada Obrigada Professor Por ter vindo Será que dá tempo Para vocês irem lá Como é aquela feijoada Vai dar tempo Eu corri aqui Com a entrevista Para poder dar tempo Eles estão doidos Para comer a feijoada Lá com a Patrícia Vamos lá A Escola de Capoeira Quilombo Está aqui Tem como segurar Esse microfone aqui Mestre Segura aqui Mestre Obrigada Por terem vindo hoje Viu Deixa eu ficar aqui Aqui no meio Obrigada Por vocês terem vindo Onde é que fica A Escola de Capoeira A Escola de Capoeira Quilombo Hoje tem o seu principal núcleo No bairro do Zumbi dos Palmares A gente desenvolve um projeto Lá já há 14 anos E temos também Um outro núcleo No CSU do Parque 10 Aí fora desses espaços A gente trabalha Em escolas também Qual a importância De desenvolver a capoeira Até hoje É jogo É dança Como é que a gente chama Afinal de contas A capoeira Chamamos de jogo Mas é um misto de tudo É luta É dança É resistência A capoeira Hoje Ela traz Esse sentido De brasilidade Também Porque a capoeira Está muito Inspirada Está muito Misturada Com a história Do nosso país E a capoeira Traz um grito De liberdade Onde foi a luta Que libertou os negros Também Onde eles não tinham Vez Não tinham armas O que eles usaram Para lutar Foi a capoeira E venceram Porque graças a Deus A gente vê aqui Gente linda Ainda Jogando Dançando Lutando Capoeira Há quanto tempo Você faz capoeira Está com 11 anos Quando eu estava grávida Da minha filha Só que Dei uma paradinha Voltei E aí estamos aí Porque a gente sempre Volta Para Para esse meio Que é a capoeira E a gente se diverte muito E todos estamos aí É uma forma De atividade física Também Quem quiser participar Liga para onde Pode ligar no 9363 4516 Vai falar comigo Mestre Camaleão E a gente vai indicar Um local Mais próximo Da sua residência Também Porque capoeira Hoje tem mais de 40 grupos em Manaus Só não pratica Quem não quiser mesmo Eu queria A foto da escola Do mestre Camaleão Por favor Coloca para mim Aí a foto Que é um trabalho Bem legal Que é feito Um trabalho Bem bonito É uma forma De você De você Jogar A capoeira De você lutar E trazer Essa consciência Né mestre Sim Por meio da capoeira Você vai aprender A se respeitar A respeitar o próximo A ver a igualdade Porque na roda de capoeira Você está jogando Você não sabe Quem é mais forte Quem é mais fraco Quem é rico Quem é pobre Não vai olhar cor Você vai olhar apenas Para o jogo E ver que todo mundo é igual A habilidade A técnica Apresenta rapidinho Quem veio com você hoje Só para agradecer a todos Aqui a ponta Nós temos a Felícia Felícia Tudo bom Felícia Aqui a Dandara Dandara Linda Dandara Idalina Tudo bom Idalina A Rapunzel Rapunzel joga só as tranças Cor de mel A Dendê Dendê E a Curica Curica Tudo bom Vamos lá mostrar Que vocês vieram Vamos lá Vamos lá Que agora é agora Olha eu vou fazer também Eu vou jogar aqui Um pouquinho para vocês Mentira eu não vou jogar nada Gente não sei nada Vai que é com vocês Lá vem o tumbeiro Navio negreiro Cortando os mares Uma abolição que se fez De pura falsidade Salve o povo negro E o quilombo dos palmares Sofrimento e dor Na pele negra Liberdade e amor A capoeira Olha o negro E pandeou A cultura brasileira Ganga Zumba E zumbi 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 Ganga Zumba Anaca Zumba E zumbi Paraná E Paraná E Paraná 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 E Paraná E Paraná Viva a vinte de novembro, Paraná, para a gente recordar, Paraná A luta do povo, Paraná, que lutou pra libertar, Paraná Paraná, Paraná, ei, Paraná, Paraná, bom de jogar, Paraná Dá, dá, dá no nego, no nego você não dá, Mas se der vai apanhar, Oh no nego você não dá, Oh no nego você não dá, Porque se der vai apanhar, Olha no nego você não dá, Que Deus do céu, levanta, levanta que não vai mais ter pena, Calma pessoal, ninguém vai mais dar ninguém agora aqui, Obrigada Camaleão, muito obrigada, segura o microfone que eu vou ficar bem aqui, muito obrigada viu? A gente agradece também a oportunidade de mostrar um pouco dessa cultura da capoeira que vem do negro, E como o professor falou ali com o amigo Cristian também, vocês abriram as portas, é uma grande oportunidade, Estão sempre abertas, a TV em tempo sempre está aberta, aqui na TV em tempo não tem esse negócio, tanto o nosso diretor de jornalismo é um negro, que ele me ensinou a falar, um negão, um negão ali, para poder mostrar que veio, é o nosso, praticamente a nossa diretoria que está ali, sendo representada, então a gente te agradece de coração pela oportunidade, né? E quem quiser praticar capoeira, já deixou o contato aí, sou vice-presidente da Federação Amazonense de Capoeira, e a gente pode indicar capoeira, né? Não tem limite de idade, eu mesmo dou aula para crianças de um ano e dez meses, tenho vários projetos, projeto Educando com Ginga, esse que eu trouxe com as meninas aqui é o projeto Nizinga, que é capoeira para mulheres também, para não se sentirem tímidas na presença masculina, né? Eu ia querer jogar a couve para dar neles. Então, todos podem praticar e mais uma vez a gente agradece, o contato é o 93634516, muito obrigado. Obrigada, obrigada, agora a gente vai chamar, obrigada a todos vocês que vieram, viu? Muito obrigada, eu quero chamar o Emerson, eu estou com o Andersonzinho agora, Andersonzinho, coisa mais linda desse mundo. Emerson, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, Emerson Santos, no Minuto Oferta. E onde eu estou nesse feriado? Baratão da carne, barato mesmo para você. Olha a loja, todo mundo comprando, aproveitando. Hoje feriadão para você não perder a oportunidade, que aqui você sabe, né? Tem ofertas para todos os gostos, tem muita variedade, tem a melhor carne da cidade e tudo que você precisa em um solo. E aí você pode pagar suas compras em até três vezes sem juros no cartão baratão da carne e também no Visa Master e, é claro, nos principais cartões. Então, venha logo para cá aproveitar as super ofertas para você neste feriadão. Hoje é um dia muito especial, está todo mundo aqui comprando, aproveitando e economizando. Está comprando, né? Sim. Está comprando. Rapaz, rapaz, está comprando muita coisa aqui, olha aí, está comprando e aproveitando. Agora, senhoras e senhores, hoje é um excelente dia, tem sol, né? Hoje é um excelente dia, serve para quê? Para você lavar roupa. É, e nós temos aqui o detergente em pó, o Homo, 5,68 a unidade, 800 gramas. Senhoras e senhores, está barato demais, viu? Dá vontade de levar logo vários aqui para lavar roupa, aproveitar nesse feriadão para lavar roupa. Então, o pacotão aí, 800 gramas, é o sabão Homo, viu? 5,68, agora vem comigo, vem comigo, corre, corre que tem mais ofertas e promoções para você não perder a oportunidade de comprar, de economizar. Por isso está todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando e economizando, deixa atrás de ofertas e promoções. Ah, está aqui, ó, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. E aí, olha lá, o creme de leite, senhoras e senhores, 1,59, creme de leite, 1,59 e talaque. E tem mais ofertas e promoções, você quer o quê? Quer leite em pó? Temos, nós temos aqui o leite em pó para você, é claro, não perder a oportunidade de estar todo mundo aqui, ó, isso mesmo. Deixa eu te falar dessa oferta e promoção, o leite em pó nenhum, olha, 17,98, 800 gramas. Nesta embalagem, cada 400 gramas sai por 8,99, então está barato demais, você que está precisando comprar para o seu filho, para a sua família. Eu gosto de leite em pó, e você? Então dá uma passadinha no baratão da carne, barato mesmo, para você. Olha, que lindo, loja linda, supermercado completo, onde você vai encontrar tudo o que você precisa em um só lugar. Mas, Márcia, daqui a pouco eu volto, porque tu tens um recadinho especial para nós, então, contigo, Márcia! Eita, que agora a gente vai falar de menor preço de verdade. Já ouviram falar da menor preço? É a loja que tem tudo o que você precisa em materiais hidráulicos, elétricos, tintas ou materiais de construção em geral. É o menor preço de verdade e em toda a cidade. E você não encontra preço baixo em outro lugar, não. Confira as ofertas que a gente está oferecendo. Pensou em economizar? A menor preço é o lugar. Confira! Massa corrida PVA Balde 25kg, por apenas R$ 29,00. Carrinho de mão pneu câmara, por apenas R$ 74,00. Prego 2,5 por 10, por apenas R$ 7,00. Cabo flexível, norte cabos 6mm, por apenas R$ 204,00. Menor preço, materiais de construção. Alvorada e Parque das Laranjeiras. O menor preço de verdade é aqui. Corre logo para uma das unidades da menor preço, agora mesmo, para poder garantir o seu produto de qualidade e preço que cabe no seu bolso. Tem a unidade que fica no Parque das Laranjeiras, na rua Barão do Rio Branco, número 1195. E tem também a unidade da Alvorada, na Avenida Desembargador João Machado, 317, bem em frente ali à Caixa Econômica. Vai construir ou reformar e quer economizar de verdade? Seu lugar é na menor preço. Aqui todo dia tem promoção, basta entrar no grupo de WhatsApp e ficar atualizado todos os dias sobre o que rola lá na menor preço. O WhatsApp do grupo da unidade Laranjeiras é o 982-37-0025. E do grupo da unidade Alvorada é o 981-77-22-23. Lojas menor preço, o menor preço de verdade é aqui. Eita, 12 horas e 21 minutos, 12 horas e 21 minutos. E nós temos o nosso Agora Tô Chique de volta. Cadê as imagens do nosso Agora Tô Chique? Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, ele voltou. Nossa Agora Tô Chique com o Jean Carlos. Olha só esse monte de gente bonita. Gente, era tudo feia. Elas ficaram bonitas depois que elas participaram do quadro Agora Tô Chique. Vocês não acreditam, todas gordas, feias, era todo mundo assim. Vem cá, Jean Carlos. Tudo bem, Márcia? Meu filho até que eu fui. Senti saudade de mim? Senti esse menino, teve tanta coisa, teve negócio no olho, teve não sei aonde pra poder não vir, mas até que enfim chegou. Até que enfim chegou. O Ivoi me deu essas férias promulgadas, mas ele tava todo tempo. Quando é que tu volta? Menino, foi um intercâmbio, não foi nem uma férias, meu Deus do céu. E aí nós voltamos repaginados com tudo novo, né, Márcia? Novidade, novos parceiros. E esse, ele voltou justamente nesse dia especial pra poder trazer pra você de volta o nosso Agora Tô Chique. Só pra convidar todo mundo que mande as fotos. Hoje o nosso Agora Tô Chique vai ser só direcionado pras mulheres negras, lindas, bonitas, maravilhosas, 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 maravilhosas e tudo. E já vamos começar hoje fazendo o sorteio, né? Isso, hoje até o fim do programa a gente vai trazer o resultado da escolhida pro quadro Agora Tô Chique, que é sexta-feira, né, Márcia? Sim, a gente tem muita procura, Márcia. Toda mulher que quer participar no quadro de transformação tem esse dia de rainha, esse dia de princesa. Até porque ela ganha desde o sapato, né? Você já tá vendo algumas fotos, ó, de mulheres lindas que mandaram as fotos aqui. Vai ser bem difícil escolher, né, Márcia? Não, como sempre, né, Márcia? É uma dificuldade. Vai me ajudar? O Ivan e tu! Não, eu não tenho nada a ver com isso. É uma responsabilidade grande, né? Vai ser tua a responsabilidade do Ivan, vocês dois que vão ter que escolher. O que conta também pra gente é a história de cada participante, porque a gente passa a viver com elas, né? Cada história linda que elas apresentam pra gente e assim, o objetivo é esse. É fazer com que nesse momento ela esqueça tudo, esqueça todos os problemas, tudo que ela vive e passa a ter aquele momento feliz ao nosso lado. Então vai ficar com a gente aqui, porque no final do programa tu volta pra poder trazer o resultado. E você que tá aí do outro lado continua mandando a foto. Obrigada, Jean. Fica por aqui, Jean, porque daqui a pouco eu vou te pagar uma feijoada vegana. Vamos lá! Vocês sofreram preconceito? A gente sofre ao longo... Sofre ainda? Sofre ainda muito ao longo do tempo aí, na caminhada da vida, né? Mas a gente não abaixa a cabeça, né? A gente, eu como sou, faço parte de um movimento, presido o movimento negro aqui no estado do Amazonas. Então a gente tem essa luta diária aí pra tentar mudar esse quadro e reverter esse quadro, né? E vocês estão conseguindo? Estamos sim, né? Graças a Deus, a gente, através da música também, a gente consegue minimizar esse preconceito, essa discriminação, ainda mais com o samba, né? Meu irmão, tu tá querendo ficar com o preconceito comigo? Canta melhor do que eu, que daí eu vou te dar razão. Se tu não cantar melhor do que eu e não tocar melhor do que eu, fica na tua aí que eu fico na minha, né não? É mais ou menos por aí? Isso, é mais ou menos por aí. Como é que tá a agenda de show de vocês? Isso aí, a agenda de show eu vou passar aqui mesmo pra ser o Patrícia, falar um pouco aí. Vai, Pretinho. Eu posso, porque ele deixou. É verdade. A nossa agenda, ela começa na sexta-feira. É o pagode do Grupo Pontorrado, no bairro de São Francisco, Boa General Carneiro, 595. No sábado, que tal de São Jorge, aqui próximo aqui, no Nossa Senhora das Graças. O sábado também, muito bom. E no domingo, o nosso passeio, né? Que é o passeio do Pretinho, uma grande roda de samba composta por músicos negros. E o tema do passeio é Somos Todos Negros. Então é dia 24 agora, nesse próximo domingo. O passeio do Pretinho saindo da Bolsa Amarela, às 9 horas da manhã, rumo à Praia do Parigatuba. Obrigada por vocês terem vindo. E hoje a gente tá na Festa da Consciência Negra, lá no quilombo de São Benedito. São Benedito, hoje. Obrigada por vocês terem vindo, viu? Telefone pra contato já deram, né? A gente que agradece o convite, mais uma vez, massa, de estar presente aqui no seu programa. Então toca isso na bateria, no cavaquinho, que a gente vai pro intervalo. E vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mas vai pro intervalo comigo dançar. O negro é a bandeira do samba, vem trazendo o batuque, e vem lá de que samba. O negro, pro quilombo fugia, não pra fazer maldade. Se buscar liberdade, o negro também tem sua meta. Viver do seu trabalho, mas também ser poeta. Tentão, vem lá de que samba. Pato, cair, 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 cair,kao, cabecele e xango. Vamos unir nossa força na fé e cantar que o canto é a nossa alegria E eleva nossa mente na paz do amor, a nossa harmonia Vamos unir nossa força na fé e cantar que o canto é a nossa alegria E eleva nossa mente na paz do amor, a nossa harmonia Pato cair, pipa-papa Oxalá Pato cair, cá o cabeça e lixo amor Pato cair, pipa-papa Oxalá Pato cair, pipa-papa Oxalá Pato cair, pipa-papa Oxalá Pato cair, pipa-papa Oxalá